Agora veja essa, um homem foi preso após fazer manobras arriscadas na BR-381, saída de Belo Horizonte para Vitória. Segundo a polícia, o suspeito saiu da cadeia há pouco tempo, mas não emendou. Ele tentou despistar os policiais jogando as drogas que transportava pela janela do carro. Pode? Cerca de um quilo de pasta base de cocaína e 300 embalagens para droga. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, o material foi encontrado com Adelson Mendes Ferreira, de 45 anos. Ele estava neste Honda Civic, quando passou pela barreira da PRF na BR-381. Os policiais desconfiaram do homem e mandaram ele parar, mas Adelson não obedeceu e saiu em disparada. Ele jogou na contramão porque os carros estavam na frente dele e os veículos que vinham em sentido contrário tiveram que jogar na acostamento. Os veículos seguiam no mesmo sentido também, jogaram no acostamento para deixar os outros veículos passarem e ele foi fazendo loucuras na rodovia. Cortando todo mundo. Cortando todo mundo, contramão, faixa contínua, curva, o que tivesse, ele estava fazendo todos os tipos de infração de trânsito possível. Foram 10 quilômetros de perseguição em alta velocidade. Segundo a polícia, o suspeito só parou porque o carro dele fundiu o motor. Além de tráfico de drogas, Adelson Mendes Ferreira vai responder por crime de trânsito. Durante a fuga, ele cometeu sete infrações. O homem tem o pé direito atrofiado. Disse que tem paraplegia e só urina por meio de sonda. Mas a doença não impediu que ele cometesse vários crimes. Saiu da cadeia no fim de 2013. Tem passagens por tráfico de drogas, receptação e tentativa de homicídio. Adelson negou ser o dono da pasta base. A droga não é minha não. A droga não pegou comigo dentro do carro. Como é que é? A droga não pegou comigo dentro do carro. Não pegou no seu carro? Pegou parte no seu carro e parte que você dispensou. Não, não. Pegou nada no meu carro. Ele dispensou um pacote durante a perseguição, só que nós continuamos muito perto dele. Quando o veículo dele parou, a gente entrou no veículo e fazendo uma busca, nós encontramos um pedaço de pasta base. Voltamos no local que ele tinha dispensado o restante e encontramos o restante do material. Obrigado. Obrigado.